Vamos falar sobre a pesquisa coordenada pela Universidade Federal de São Carlos, o Fiscar, que enfocou o modelo de policiamento ostensível e seus impactos na produção da desigualdade racial na segurança pública. Os dados serão divulgados durante o seminário Policiamento Ostensivo e Relações Raciais via online nesta quarta e quinta. A gente vai conversar sobre esse assunto com a Jaqueline Signoretto, ela que é professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, coordenadora do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos e coordenadora geral da Pesquisa Policiamento Ostensivo e Relações Raciais. Olá, Jaqueline, bom dia. Bom dia. Jaqueline, a pesquisa foi feita nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouco da disponibilidade de dados nesses estados, o grau de transparência sobre as informações relativas à segurança pública e se essa pesquisa corrobora, de alguma maneira, com os resultados da publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra que houve aumento de 7% no número de mortes violentas no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2019. Sim, essa pesquisa que nós estamos divulgando agora, ela é uma segunda edição de uma pesquisa que nós fizemos em 2013 e 2014, também em quatro estados, e nós gostaríamos de repetir a pesquisa, incluindo mais estados, para atualizar os dados sobre abordagens policiais, letalidade policial e prisões em flagrante, segundo as características de cor-raça, para monitorar o desenvolvimento do racismo institucional na segurança pública. Mas, infelizmente, nós não conseguimos, nem da primeira vez, nem da segunda vez, obter dados sobre abordagem policial, por exemplo. Esses dados não são disponibilizados ao público em nenhum estado, né? E nesses quatro estados que você citou, que nós trabalhamos de 2016 para cá, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, somente para São Paulo e Minas nós conseguimos ter os dados estatísticos sobre prisões em flagrante e letalidade policial, com critério de cor-raça, né? Então, nem no Distrito Federal, nem no Rio Grande do Sul, existem esses dados disponíveis, sequer para as próprias polícias fazerem seu planejamento, né? Então, isso é uma coisa bastante considerável, né? No caso do Distrito Federal, existe uma base de dados, mas eles não coletam a informação cor-raça. 99% dos registros está em branco, né? Então, a gente não consegue, como cidadão, como pesquisador, monitorar o que acontece, né? Com a coisa das relações raciais na segurança pública, né? E, infelizmente, nos estados em que a gente tem os dados, a comprovação do quadro, né? Da existência do racismo institucional é dramática. Como você citou os dados que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública também divulgou ontem, né? Os dados do Anuário Brasileiro, que eles divulgam todos os anos, né? Há uma piora dos indicadores de segurança, do direito à segurança geral no país, né? Essa piora é clara. E a questão racial, né? O sofrimento da violência pela população negra no Brasil também foi constatado, tanto pelos dados do Anuário quanto pelos nossos dados. No nosso caso... Sim. Não, eu já te perguntei exatamente dessa pesquisa, né? Que parece que tem uma metodologia importante. Acho que você vai falar dessa metodologia. No nosso caso, nós contamos essas ocorrências de prisão em flagrante e morte por grupos de semi-habitantes, né? Então, que é um dado que aparece no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mas lá aparece em porcentagem. Então, muitas pessoas olham para aquele dado e dizem assim, Ah, mas é natural que exista mais pessoas negras presas em flagrante, porque a população negra do país é maior. E isso não é totalmente verdade para todos os estados, né? Então, se a gente pega São Paulo, Minas Gerais ou Rio Grande do Sul, a população negra não é maioria. E no caso do Distrito Federal, ela é, vamos dizer, 50%, né? Então, quando a gente diz que existe... Então, a gente pega com grupos de semi-habitantes, quer dizer, em semi-habitantes negros, em semi-habitantes brancos, em cada um desses estados, qual a probabilidade dessa pessoa sofrer uma punição, né? Como uma prisão em flagrante ou até mesmo um episódio de letalidade policial. E daí os resultados mostram, né? Infelizmente, a gente só tem os resultados para São Paulo e Minas Gerais, que chega a ser quatro vezes maior a chance, e nesse caso seria até o azar, né? De uma pessoa ser morta pela polícia, aqui a chance matemática, né? E em São Paulo, em alguns anos, em alguns locais da cidade de São Paulo, chega a ser sete vezes mais maior a chance de uma pessoa negra ser alvejada pela polícia. Então, é um dado bastante preocupante. E no caso das prisões em flagrante, também é entre dois e meio e quatro vezes maior essa chance a depender dos anos ou da região geográfica onde a pessoa está. Entendi. Agora, Jaqueline, é aterrorizante, né? Esse número que você está apresentando, quer dizer, é de uma injustiça social terrível. E eu queria que você falasse como é que os policiais aí fazem esse tipo de abordagem, né? Qual que é a técnica? Porque vocês ouviram muitos policiais. Eu queria saber como é que é. Isso, essa parte qualitativa nós conseguimos fazer em todos os estados, né? Então, nos quatro estados incluídos na pesquisa. Então, mesmo que a gente não tenha conseguido os dados estatísticos, a gente conseguiu conversar sobre os policiais e pedir que eles comentassem a explicação, a visão deles sobre por que a população negra é mais alvejada pela polícia, né? Então, há resultados interessantes porque eles afirmam que sim, a sociedade brasileira é racista, mas que a polícia não é racista porque a polícia trabalha com uma metodologia, a polícia é técnica, né? Então, nós começamos a tentar entender quais são as técnicas que os policiais mobilizam para fazer o seu trabalho de rua no dia a dia, né? E quando eles vão contar sobre o que eles consideram que é uma fundada suspeita, o que eles consideram que é uma atitude suspeita, em geral, eles descrevem características físicas ou características que estão associadas à corporalidade, né? E daí a corporalidade das pessoas negras é entendida pelos policiais como possuindo essas características de suspeita, né? Então, se ele vê um jovem negro usando um boné de aba reta, usando uma camiseta de time, usando uma bermuda não sei de que jeito, andando em grupinho, e às vezes eles falam até do movimento corporal, sabe? De andar meio de engano e etc. Quer dizer, são características culturais que, no olhar dos policiais, acabam sendo associados com comportamentos potencialmente criminosos, né? Então, aí está o lugar, vamos dizer, onde o racismo encontra um campo de desenvolvimento muito grande, né? A questão é, os policiais são racistas? Sim, alguns são. Mas a questão mais relevante que a gente tem que considerar é o seguinte, quais são as ferramentas que as próprias organizações policiais dão aos seus trabalhadores, aos trabalhadores da segurança pública, para que eles possam desempenhar o seu trabalho com base realmente em técnicas, né? Que minimizem esses vieses, vamos dizer, até pessoais do policial, né? Então, o policial, ele pode vir de uma origem social carregado de preconceitos, mas evidentemente a instituição policial tem que ser capaz de oferecer um treinamento e uma educação policial que seja capaz de minimizar e, principalmente, ter um método de trabalho, né? Que reduza esse preconceito pessoal e não o estimule, né? Então, acho que essa é uma das principais conclusões que a gente tem, né? Nos quatro estados que a gente fez a pesquisa. As organizações policiais, elas não conseguem minimizar esses estereótipos e elas não conseguem propor aos policiais um método de trabalho que não seja baseado nesse olhar para características corporais, características físicas que fazem parte de um estigma aí que é histórico, né? Que tem mais de dois séculos aí no país por causa da escravidão negra que houve no país e que criou esse estigma, né? Do perigo negro, enfim, que infelizmente perdura aí nas mentes até hoje. Agora, Jaqueline, nesse estudo também é bastante relevante o que os policiais negros falam a respeito dos próprios policiais colegas, enfim, quando eles estão à paisana, né? Exato. Parece que existe aí um dado importante a ser revelado, né? Os policiais negros, eles sentem a vulnerabilidade deles mesmos enquanto policiais, né? Eles relatam, mulheres negras que nós ouvimos, né? Que relatam situações em que elas vão atender ocorrência, né? E elas são discriminadas pelo, vamos dizer, pelo cidadão, né? Mas também pelos seus próprios colegas, né? Então, vários policiais, isso é interessante porque inclusive oficiais contaram a mesma história, né? E vão dizer, oficiais da polícia, são pessoas muito bem formadas, que têm um histórico profissional já longo, eles ganham salários, né? Que são bastante, enfim, condizentes para a realidade dos trabalhadores no país, né? Então, muitas vezes eles têm carros, né? Carros novos, carros que os seus salários podem comprar. E eles revelam uma certa intranquilidade, né? De ao dirigir, um homem negro dirigindo um carro, né? Que condizente com o seu padrão de vida, ao passar por uma blitz, eles sentem a necessidade de se identificar imediatamente com medo da reação, né? De um colega que às vezes não é conhecido, é desconhecido, e que pode estranhar um homem negro dirigindo um carro, né? Um carro novo, um carro... Então, eles contam, vários policiais contaram a mesma história, o que não quer dizer, quer dizer que não é uma questão individual, né? É uma questão que a gente percebe que intranquiliza os policiais em geral. E também a questão do estereótipo de roupa, do estereótipo em relação a áreas de periferia. Policiais que vêm da periferia, eles se sentem, né? Também discriminados pelo olhar dos colegas, né? Quando querem fazer abordagens somente baseadas na roupa, em geral, os policiais negros se sentem muito, assim, intranquilos com essa situação e reconhecem o erro técnico que os seus colegas cometem, né? Quando fazem isso, porque eles dizem, bom, essa é a roupa que o meu irmão usa, essa é a roupa que o meu sobrinho usa, né? E eles não sabem, eles não conhecem a realidade das periferias, né? De onde muitos policiais também vêm. Exato. E, Joaqueline, no caso, a formação dos policiais, como você disse, não contempla, né? Deveria contemplar. Recentemente, eu conversei com a Dilson Paes, um coronel já aposentado, e ele fez uma tese de doutorado na USP, falando que o policial até sente a necessidade de matar. Foi bastante impactante. Quer dizer, o curso de formação que eles recebem, né? O curso está completamente longe de uma polícia ideal. Como você falou, eles não aprendem isso. E repetem, inclusive, né? Segundo até estudos, dizem, né? Que estão repetindo, como nos Estados Unidos, enfim, na França. Eu queria que você fizesse um pouco esse paralelo, né? Dessa formação aqui no Brasil e em outros países. Eu diria que a formação forma para o modelo de policiamento que existe no Brasil, né? O modelo de policiamento ostensível, que até está no título da nossa pesquisa, foi o que a gente procurou identificar, né? Esse modelo de policiamento que os próprios oficiais disseram nas entrevistas é inspirado no modelo de policiamento das cidades americanas, né? Então, ele é muito baseado em filtragem racial, né? Inclusive, na utilização de ferramentas tecnológicas para fazer o policiamento, né? E essas ferramentas tecnológicas registram, vamos dizer assim, em grandes dados, esse olhar discriminatório, né? Então, o uso de câmeras, o uso de mapas, etc. Eles apenas vão reiterar, né? A filtragem racial que já era praticada antes. Então, isso tem sido denunciado, inclusive nas polícias americanas, né? Em 2020, mais de mil cidades americanas tiveram protestos, né? Por causa dos vieses raciais das polícias americanas. Quando as polícias brasileiras se inspiram nesses modelos, quando elas compram esses programas de computador para fazer análise de dados, para fazer vigilância eletrônica dos espaços públicos, etc., né? Eles estão comprando uma metodologia que, na sua origem, já nas cidades americanas, né? Ela é denunciada pelos criminólogos e pelo movimento social negro como contendo vieses raciais. Então, se importa essa metodologia de trabalho, né? Sem importar, vamos dizer assim, a crítica que já na sua origem é feita a essas metodologias, né? Pelo fato de elas serem baseadas em filtragem racial. Então, esse modelo de policiamento ostensivo, ele é um modelo que está calcado, né? Na ideia de encontrar a atitude suspeita no meio de uma população. Então, ele é muito vulnerável a esses preconceitos e estigmas raciais, né? Porque ele está procurando o corpo do criminoso circulando por aí. Diferentemente, por exemplo, de um modelo de policiamento comunitário ou, diferentemente, de uma investigação técnico-científica, né? De crimes, etc. Então, esse modelo de policiamento que hoje no Brasil é o que mais cresce, é o que mais recebe investimentos, né? Em detrimento do policiamento comunitário ou em detrimento de uma polícia técnica investigativa, né? Ele produz a filtragem racial. Então, não é por acaso que, desde que nós começamos a monitorar os dados, essa diferença entre, né, brancos e negros sofrendo a ação da polícia, ela só cresce. Ele é um modelo de policiamento pautado em delitos que acontece no espaço da rua. Ele está muito preocupado com a venda de drogas e muito pouco preocupado, por exemplo, com a violência doméstica. Então, se a gente olha os nossos dados, a gente vê prisões em flagrante acontecem por causa de que tipos de delitos, né? Então, muito forte o tráfico de drogas e muito forte o crime patrimonial. Entre os crimes patrimoniais existem os roubos, mas existe furto, receptação, que são crimes cometidos sem violência, né? Então, o foco da polícia está muito voltado para esses crimes, vamos dizer, onde tem uma riqueza que circula de maneira ilegal, mas é a riqueza, né, que está no foco desse policiamento e não necessariamente a vida e não necessariamente a segurança física das pessoas, né? Então, os crimes de estupro, os crimes de lei Maria da Penha, eles estão muito fora do foco desse modelo de policiamento, né? Então, ele tem várias desvantagens, certo? Uma delas, né, é a injustiça racial e a outra é que ele não vigia propriamente, né, a segurança física das pessoas, né? E ele está muito interessado nessa circulação da riqueza, né? Então, basicamente, crimes patrimoniais e drogas é que estão no foco desse modelo de policiamento. E aí, no caso, os brancos são mais preservados, é isso? É, vamos dizer assim que, né, o corpo branco, né, circulando pelos espaços da cidade, esse corpo não é visto como suspeito, né? Então, vários policiais dizem assim, ah, o que é uma atitude suspeita? Você vê um menino, né, vestido, certo? Com uma corporalidade típica de periferia andando num bairro, né, nobre da cidade. Como? Como que ele está andando ali, né? Então, você já vai dar um flagrante ali e, quer dizer, muitas vezes vai dizer, ah, mas o flagrante é porque a pessoa está cometendo um ato. Então, às vezes, ele tem um computador, o policial pede, você tem a nota fiscal do computador? Quer dizer, uma pessoa branca não tem essa preocupação de andar com a nota fiscal do computador, certo? Então, e um jovem da periferia precisa ter essa preocupação? Ah, você tem a nota, e esse celular aqui de quem que é? Não, é meu. Ah, você tem a nota fiscal do celular? Quer dizer, são situações, né, que a gente tem o registro do trabalho de campo que acabam podendo levar um jovem desse a um flagrante delito, né, por posse de um objeto supostamente furtado, né, que às vezes é de sua propriedade, mas que, vamos dizer, uma pessoa branca nunca vai passar por uma situação como essa, né? Uma pessoa branca não tem medo de achar que ele está dirigindo o seu próprio carro e que ele vai passar numa blitz de trânsito, certo? E que ele não vai conseguir explicar que aquele carro é seu. E, veja bem, uma pessoa negra, mesmo sendo um policial, tem esse medo. Exato. Agora, Jaqueline, a guerra às drogas, a gente já sabe, já está comprovado que essa guerra não deu certo e não vai diminuir a criminalidade. como é que você vê essa postura ainda aqui no Brasil e em diversos países também em relação a essa questão? Pois é, quando a gente fala que uma pessoa foi presa por tráfico de drogas, ela foi presa pela simples transação de uma mercadoria que é ilegal, né? Então, muitas vezes você diz, ah, mas o tráfico é violento. Mas se a pessoa foi presa por tráfico, ela não foi presa por ter atirado em alguém, ela não foi presa por ter cometido homicídio. Ela foi presa simplesmente por estar de posse de substâncias ilegais que a gente sabe que são de largo consumo na sociedade brasileira, né? A maconha, mesmo a cocaína, tem muita gente que consome, portanto, né? O tráfico, ele está aí para prestar um serviço, vamos dizer, a um consumidor, né? Que não é uma parcela tão reduzida assim da população, né? Só que, na verdade, quem é preso em flagrante não são os, vamos dizer assim, os articuladores de alto nível do tráfico de drogas, né? Aquelas pessoas que realmente coordenam essas grandes redes e que fazem o grande tráfico, né? Não são essas pessoas que estão sendo presas, né? Como a gente mostra ali nos nossos dados, são pessoas muito jovens, a idade, enfim, que essas pessoas vão ser presas é 18, 19 anos, né? Então, é aquele chão de fábrica, vamos dizer assim, da economia ilegal, né? É uma juventude que está sem emprego, que está sem renda, né? E que está avisada pela polícia, né? Numa idade ali, então, quer dizer, isso não diminui o tráfico de drogas em nada, né? Isso superlota as penitenciárias, cria, enfim, uma experiência, né? Muito difícil para essa juventude que encontra emprego, vamos dizer assim, um emprego ilegal, mas alguma forma de obtenção de renda, né? Nessas redes, certo? E que não encontra no mercado de trabalho formal uma oportunidade, né? Então, o que a gente faz? Bota a polícia lá, né? Para enfocar essa parcela da população e que, infelizmente, promove, né? Muito mais injustiça social do que justiça, porque, na verdade, o tráfico de drogas não está acabando, né? Porque esses jovens estão sendo presos pela polícia, né? Então, é realmente uma realidade que precisa ser seriamente repensada no nosso país e que esse modelo de policiamento aí, baseado em prisões em flagrante, né? Ele não está surtindo o resultado esperado, muito pelo contrário, ele cria distorções, né? Porque vai levar essa população a ter um contato nas penitenciárias, inclusive com crime, né? Muito mais organizado ali dentro. Muito bem. Jaqueline, a gente já está terminando, eu queria que você falasse agora só onde é que a gente pode acompanhar, né? O seminário onde serão revelados todos esses dados. Sim, para divulgar esses dados e até fazer o comentário de policiais, né? Que vão comentar os dados da pesquisa, nós estamos fazendo o seminário dia 21 e 22, duas mesas que vão acontecer ambas às 16 horas, no canal do YouTube do INEAC, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos sobre a Administração de Conflitos, de que nós, os pesquisadores dessa rede fazem parte, né? E também no Facebook do GEVAC e o FISCAR. Está ótimo, Jaqueline, foi um prazer conversar com você, parabéns pela pesquisa. Obrigada, é um prazer todo meu. Um forte abraço, até a próxima. Um abraço para você também, até, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Falamos aqui com Jaqueline Senhoreto, professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, o FISCAR, coordenadora do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos e coordenadora geral da pesquisa Policiamento Ostensivo em Relações Raciais. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. às veres. Às veres. Agradeço